Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. Estados e municípios recebem hoje mais uma parcela do auxílio do Governo Federal no valor de mais de 15 bilhões de reais. No total, serão 60 bilhões de reais repassados para compensar a perda de arrecadação e garantir ações de saúde e assistência social por conta da pandemia do coronavírus. O Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios começaram hoje a receber o dinheiro da segunda parcela do auxílio financeiro do Governo Federal para o combate à pandemia. O repasse dos recursos de mais de 15 bilhões de reais está sendo feito pelo Banco do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, o Estado vai receber mais de 600 milhões de reais. Além disso, 92 municípios fluminenses também recebem o dinheiro. Restam ainda outras duas parcelas a serem pagas no dia 12 de agosto e no dia 11 de setembro. O total da ajuda do Governo Federal a Estados e municípios chega a 60 bilhões de reais. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga para o Governo Agora. E o Governo paga hoje e amanhã o auxílio emergencial para os beneficiários que ainda estão recebendo a primeira parcela. A gente foi saber como esses recursos estão ajudando brasileiros em todo o país nesse momento de pandemia. Com antecipação no calendário, quem nasceu entre julho e setembro já pode sacar o dinheiro da primeira parcela do auxílio a partir de hoje. Amanhã será a vez dos que fazem aniversário entre outubro e dezembro. Ao todo, 2 milhões e 400 mil pessoas que aguardavam desde maio a análise do cadastro vão poder sacar pela primeira vez o benefício, como a diarista Lucivane, que está na lista de contemplados. Com a antecipação agora, nossa, eu quase fiquei muito feliz mesmo. É porque, né, é muita coisa, né, para pagar contas. Os benefícios só estavam disponíveis para o pagamento de contas e compras pela internet ou estabelecimentos credenciados. Agora, além do saque, os valores que variam de 600 a 1.200 reais poderão ser transferidos do aplicativo Caixa Tem para outras contas bancárias. No caso de Geomar, que está desempregado há um ano, o dinheiro vem ajudar a colocar o orçamento em ordem. Estou com minhas contas atrasadas, né, todas, água, luz, tudo. Então, acho que é isso, veio uma boa hora. A gente fica por aqui e nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.